Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Mas me conta uma coisa. Na sua opinião, um país pode deixar de existir? Você já viu algum caso assim, se lembra? Agora, você já ouviu falar sobre a Iugoslávia? Esse nome é comum para você? Neste vídeo, nós falaremos sobre a Iugoslávia. É um país do sudeste da Europa, banhado pelo mar Adriático, composto por seis repúblicas que tinham mais pontos diferentes do que pontos comuns entre si. Antes da Primeira Guerra Mundial, a região onde se formou a Iugoslávia era dominada pelos impérios austro-húngaro e otomano. Esses impérios foram derrotados na Primeira Guerra Mundial e tiveram seus antigos territórios incorporados por outras nações, ou deles surgiram novos países, países, que é o caso da Iugoslávia. Em 1918, com o fim da Primeira Guerra Mundial, se uniram Sérvia, Croácia, Eslovênia, Bósnia, Montenegro e Macedônia, além de dois territórios do Kosovo e da Voivodina, formando um reino governado pela família real Sérvia. Durante a Segunda Guerra Mundial, partes do país foi invadido pelas forças da Alemanha e nesse período surgiu a resistência que foi comandada pelo marechal Josep Broz Tito. Em 1945, os ilgoslavos derrubaram a monarquia e Tito, que havia se tornado popular por ter liderado as forças ilgoslavas contra os alemães, passou a governar o país com mão de ferro através de um regime socialista. Apesar de haver inúmeras diferenças culturais, étnicas, religiosas entre as repúblicas, Tito conseguiu manter o país unido. Mas, após a morte do ditador que ocorreu em 4 de maio de 1980, os movimentos nacionalistas começaram a ganhar força em diversas repúblicas, o que culminou em 1991 com a declaração de independência da Eslovênia e Croácia, seguindo no mesmo ano pela Macedônia. No ano seguinte, 1992, foi a vez da Bósnia declarar independência. Esse processo levou o país a uma sangrenta guerra civil que colocou de um lado milícias sérvias e croatas, que são de maioria cristã, contra os bósnios, que são de maioria muçulmana. O conflito arrasou o país e provocou mais de 200 mil mortes e 2 milhões e meio de refugiados. Em 1999, a ilgoslávia, agora composta apenas por Sérvia e Montenegro, promoveram uma limpeza étnica, ou pelo menos uma tentativa de limpeza étnica, na província do Kosovo, o que levou à interferência da OTAN, que, para pressionar os sérvios, promoveu intensos bombardeios em Belgrado, a capital Sérvia. Em 2003, o nome Iugoslávia deixou de ser usado e o país se autodenominou Sérvia e Montenegro. Mas, em 2006, Montenegro também declarou a independência de forma pacífica. E, em 2008, o Kosovo e Voivodina também declararam a sua independência, embora a Sérvia não reconheceu essa independência, mas foi reconhecido por outros países do Ocidente. Hoje, Belgrado é apenas capital da Sérvia, pois a Iugoslávia já não existe mais.